O meu pai, o glória! Aí, seu Jorge, essa é pro senhor, seu Jorge. Um pouquinho do voo daqui, pra o senhor conhecer. Tô esperando vocês aqui, hein? Sim, mas obrigado novamente do parceiro. Só vou te ver. Um grande abraço. E o Jorge, um grande abraço. Vocês que fizeram meu dia, meu amigo. Sempre um prazer ajudar. Tamo junto. Precisando, tamo aqui. Depois eu mando as imagens pra vocês. Deve ter ficado bacana. Tchau.